Escuridão, nessa escuridão Não se ouve nenhum som, tudo se evaporou e os sonhos também Assim eu deixo tudo para trás Eu não posso sozinha, a culpa é minha, eu não sou capaz Vou achar coragem em mim e serei por fim mais valente do que sou Vou buscar coragem em mim e acreditar que minha hora enfim chegou Já o meu momento a chegar, meu passado a babelar O que o vento traz serei eu capaz de lidar Agora eu devo lutar Eu já posso enxergar Duvidas que tinhas estão no fim Para mim está o meu momento a chegar Estou aqui O caminho é brutal O meu coração Sente inquietação Pronto que vai no final Para lutar Tenho mais para aprender Encarar os meus medos até um novo mundo aparecer Está pronta, Marinette? E se eu falho? Você deve encarar o seu próprio medo Para proteger as pessoas guiadas Para proteger as pessoas guiadas Seguir em frente Se agora em dia a ti Nós darei a mim Vem aqui É só chamar Se precisar Eu vou estar aqui Não me vou assustar Esta noite vou voar No seu lugar luta Quem me quer derrubar Agora eu sei Que eu devo lutar É só chamar